E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days to Die. Vocês sabem que a gente fez o capacete e eu tô louco pra testar ele. É dia 17 e o ataque é daqui a dois dias. Vamos dar uma caminhadinha e vamos testar o capacete aí se a claridade dele é legal. Pena que essa cidade aqui não tem a mais. Mais negócio de construções. Lá tem um. Onde é que tu foi meu amigo? O meu skill da shotgun sumiu. E eu gastando as balas que é do ataque aqui. Mas quem manda esse zumbi ficar perambulando é a minha cidade. Sabe por que eu arrisquei isso aí? Por causa do capacete. Antes era uma escuridão e não dava pra ver nada. Agora quando fica mais clarinho a gente até se anima um pouquinho mais. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Morri. Não tem como. Olha só isso. É... É... Eu ainda não tô satisfeito. Vamos lá de novo. Levar uns barrigo agora. Onde que tá gritando aí? Ah não. Tem zumbi aqui já. Ali em cima? Não. Onde é que tá dormindo? É a noite dos zumbi essa aqui. E não tá tão escuro assim hein. Eu vou ter que fazer uma armadilha pra esses bichos aí. Pra eles não me matar de novo. Olha lá eles. Olha lá a horda. Ah não. É muito bicho hein. Corre. Caramba. Corre. Corre. Nossa mãe. Esbicho lá da... Esbicho mais lazarendo cara. Ah não tenho mais nem... Cara não dá pra brincar com esse zumbi hein. Vai levar tiro na cara quando subir aqui. Para de bater na minha propriedade cara. Agora eu fiquei mal. Tem que pegar medicamento lá em cima. Não sei se eu tenho algum medicamento aqui hein. Deixa eu comer umas carnes aqui pra recuperar um pouco a minha vida. Tem que usar esse zumbi que eu tô até contaminado. Tô zero de sede. O que que é isso? O que que pode tá tão quente assim? Ah por causa que eu fiquei contaminado hein. É mas isso não vai ficar barato. Cadê você? Podiam dar alguma coisa pra mim né. Não calça-roupa. Quero um item bom cara. Tô aceitando pão velho. Vocês viram quantos zumbi ali? Agora sim. Pô já tá amanhecendo 59. Seis horas da manhã. Amanheceu. Eu tenho que parar de folher pegar minhas coisas agora. Caramba. Matamos muito zumbi hein velho. Muito zumbi. Eu vou pegar minhas coisas agora. Olha o teu coelho. Até o coelho resolveu dar no pé. A gente matou zumbi aqui pra caramba. Olha só os corpos. É que eram muito zumbi né cara. Tem zumbi andando por tudo ainda. Olha só quantos zumbi a gente matou com os tonelos aqui cara. Vamos pegar nossa bolsa aqui de uma vez. Peguei minhas coisas. Pô. Então é isso pessoal. Não vou me demorar muito aqui. Vou dar só uma revistadinha nesses corpos. E logo eu vou começar a defesa aí. O próximo vídeo vai ser da defesa da base. Hoje foi só uma saídinha de noite. E vocês viram que. Realmente saída de noite. Eu acho que é 2, 3 zumbi. Quando você vive em 20, 30. E acabam te matando. Mas foi. Eu achei legal. Eu achei divertido. Se aqui foi mais um videozinho do Seven Day. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. Esse aqui foi mais um videozinho do Seven Day Estudar. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu.